Na região nordeste, um homem de 38 anos foi preso suspeito de perseguir e ameaçar a ex-companheira. O caso foi registrado em Águas Formosas, no Vale do Mucuri. O repórter Miguel Bras está de volta com esse caso policial. Miguel. Saulo, segundo a polícia civil, o homem descumpria as medidas protetivas que a ex-companheira dele, de 35 anos, tinha em favor dela. O homem está sendo investigado por crimes que se enquadram na Lei Maria da Penha. Além disso, de acordo com a polícia civil, ele estaria perseguindo a ex-mulher e ameaçando de morte os familiares dela. A polícia civil ainda informou que assim que ele soube que estava sendo investigado, ele fugiu da cidade. Mas ele acabou sendo localizado e a polícia civil representou pela prisão preventiva dele e a justiça expediu o mandado, que foi cumprido pelos agentes civis. O indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional da cidade, onde agora permanece à disposição da justiça. A corporação ainda orienta que em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que sejam denunciados pelos canais 180, que é voltado para o atendimento à mulher, e 181, que é o Disque Denúncia Unificado. Saulo, eu volto com você.